Ontem, por volta de 7h45, mais ou menos, da manhã, o Joel me ligou e falou comigo que precisava falar comigo com urgência e pediu que eu comparecesse à residência dele. E aí, quando eu falei com ele que eu estava indo, imediatamente, com a minha mãe, meu dedo de roupa, fui para a casa dele e chegando lá, ele pediu que eu entrasse e a gente começou a conversar comigo, explicar algumas coisas e me noticiou o fato. E aí, eu expliquei para ele as consequências, o que poderia ser feito e ele me disse o seguinte, doutor, eu quero ir para a delegacia e que eu vou me entregar à polícia. Imediatamente, ele falou que ia se arrumar, arrumar as coisas para levar, porque tinha uma criança e que ele ia entregar a criança à família e eu falei com ele, enquanto você arruma, eu vou à delegacia, fazer contato com o delegado, polícia, para receber você lá. E aí, eu entrei em contato com o meu sócio, explicando a situação, tratava uma situação muito grave e lá em seguida, eu fui até ele e expliquei o que se tratava realmente. E aí, nós voltamos juntos na casa do Joel, pegamos ele com o filho e fomos para a delegacia, onde começou os primeiros contatos com o delegado. E na delegacia, como foi a situação do depoimento, o que ele teria dito sobre o crime específico? Na delegacia, ele estava muito avalado diante da situação, o fato tinha acabado de acontecer, praticamente, e por estar muito avalado psicologicamente, ele não conseguia explicar detalhadamente o que ocorreu, mas ele assumiu a autoria do crime. E ele também entregou a arma? Entregou a arma, entregou as munições, entregou o documento das armas que ele possui, entregou tudo. Falou que eles tiveram uma conversa, uma discussão e logo em seguida aconteceu o fato. Então, ela estaria acordada? A princípio, sim. Eu não posso afirmar mais, a princípio, sim. A defesa é um momento muito precoce, muito cedo, na verdade, para nós anteciparmos o que vai ser feito, quais serão as providências, mas, enfim, a defesa vai aguardar o resultado dos laudos, obviamente. Ainda não teve um segundo contato com o Joel desde o dia de ontem. E assim que o tiver, vai conversar com ele a respeito de eventuais detalhes que ele venha se lembrar. E, diante disso, a gente vai tomar as providências. Agora, independentemente disso, nós estamos analisando, vamos analisar, na verdade, a decisão que o decretou prisão para que, se for o caso, nós impetraremos um atrascorpos ou o que for cabível no caso. E, diante da relação dos senhores com o Joel, o senhor tem algum conhecimento de como era a relação dele com a Priscila? Olha, segundo o Joel, isso, aliás, foi uma das poucas coisas que ele nos disse, a relação era muito serena, muito tranquila, e, segundo ele, ele até usou a expressão, era das melhores. E não chegou a dizer o porquê que isso teria acontecido. É, como o meu sócio explicou, ele não entrou em maiores detalhes. Não é que fique bem claro isso o seguinte, não é que ele disse que não se lembra de nada, e que ele teria justificado que estava abalado psicologicamente para fazer isso. Não foi isso. O que fique bem claro é que o Joel, após os fatos, quando nós indagamos para ele, a primeira coisa que nós indagamos para ele foi isso, o que o teria levado a fazer isso, ele disse que estava muito abalado psicologicamente para falar sobre detalhes naquele momento. Em momento algum ele disse que não vai falar, enfim, mas ele só disse que naquele momento ele não estava em condições de falar. E foi, inclusive, o que ele disse durante o depoimento dele à autoridade policial, o qual eu, inclusive, acompanhei. Ficou bem claro isso, que ele, inclusive, não descarta a possibilidade de, no futuro, dar maiores detalhes sobre o que de fato aconteceu, sobre a dinâmica do que de fato aconteceu. Ele disse que ele discutiu com a esposa antes do crime, mas ele não falou qual o motivo dessa discussão também. É, na verdade, ele disse isso muito vagamente, ele disse que a gente discutiu e aconteceu, mas, como eu te disse, ele não deu ainda detalhes, nem para nós, na verdade, por enquanto, sobre como foi essa discussão, até que ponto ela parou, ou se foi o fato que aconteceu logo em seguida a discussão e não nos narrou isso ainda. Entendeu? Tchau, tchau.